Olá, turminha, anuncia mais uma aula de história. Ontem a Pró falou sobre notícias das revoltas. Muitas cidades brasileiras passaram por um processo de modernização, pois é, modernização de algo novo, algo atual, e tiveram como referência Paris, capital da França, que era o principal modelo urbano naquela época. Lá na página 74, a Pró falou sobre a Avenida Central, que foi inaugurada pelas autoridades da República e da cidade do Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1904. E nós conseguimos ler um jornal que se chamava O País, Avenida Central, a passagem do senhor presidente da República. E falamos que nenhuma festa melhor poderia considerar o dia de ontem que essa em que se inaugurou, entre vivas e flores, a Avenida Central da Grande Avenida, que dentro em breve, com os outros melhoramentos que vocês estão ultimando, tornará essa cidade uma das mais delas e das mais saudáveis da América do Sul. Gente, a Avenida Central foi inaugurada, porém, esse benefício não atingiu a todos. As pessoas mais pobres, elas tiveram que sair de onde morá-la e ir para outros locais, elas foram para os novos. Por quê? Porque deram fim aos postiços e as pessoas ficaram desabrigadas. Lá na página 75, tem uma atividade para a gente realizar, tá bom? Há palavras no texto que não são mais usadas. Algumas delas apresentam características relacionadas com os itens a seguir. Procure essas palavras, escreva-as e pesquise o que elas significam. Nós temos aqui ruas largas e alegremente batidas de luz. Você colocar lá na página, para você ver onde é que é a prova. Olha só. A palavra no texto, que não são mais usadas, e algumas delas apresentam características relacionadas com os itens a seguir. Vamos procurar essas palavras? Letra D, qual parte do texto ressalta que, com as reformas, a cidade estava se livrando de algo ruim? A parte que ele fala assim, libertando a capital da república das veias e becos tortuosos. Quais foram os motivos pelos quais os governantes decidiram realizar a reforma na cidade de Rio de Janeiro? Gente, eles queriam limpar a cidade, eles queriam higienizar a cidade e também trazer um pouco de modernização para a cidade. Então, os principais motivos foram limpeza e higienização, também trazendo a modernização da cidade, seguindo alguns padrões de cidades europeias. Sexta questão. Todos os habitantes da cidade foram beneficiados com essa reforma? O que eu falei logo no início. Nem todos foram beneficiados. As modernas e impotentes construções serviram a órgãos governamentais, hotéis, empresas, jornais e centros de cultura. Naquela época, considerada erudita, voltada à classe abaixada. A classe menos favorecida, que vivia em antigos casais alugados, ou cortiços, tiveram que se mudar para outras regiões, nas quais as reformas não estavam acontecendo. Quais foram os lugares em que a reforma não estava acontecendo? Nos morros e periferias. Então, as pessoas mais pobres, não tinham tanta condição, não tinham acesso a essa modernização, não. Eles tiveram que sair, onde eles moravam, e ir para o lugar onde não estava havendo reforma. Compreende? Lá na questão 7, fala que atualmente as reformas realizadas em uma cidade por órgãos do governo devem promover o bem-estar social e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. De todos, não é só de uma parte, não. De todos. Junte seus colegas, acesse o site da Prefeitura de sua cidade e informe-se sobre as obras públicas mais recentes. Conversem sobre a importância dessas prefeitorias para a população. Gente, nós não vamos poder nos reunir, mas você pode pesquisar aí da sua casa, tá? Você pode ir para o site da Prefeitura e pesquisar daí para ver quais são as últimas obras que estão acontecendo na nossa cidade, tá bom? Salvador está em obras, sim. Está acontecendo várias obras. E você pode ver lá no site da Prefeitura. Não precisa registrar, não precisa responder, você vai somente fazer a sua pesquisa, tá? Então, quais foram os motivos pelos quais os governantes decidiram realizar a reforma na cidade de Rio de Janeiro? Limpeza, higienização, modernização, segundo os padrões das cidades europeias, consideradas mais avançadas. Bons estudos e beijinhos no coração, tá? Então, vamos lá.